Música Oh, boa noite, boa noite, Lã! Tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje é noite de estudo da Palavra do Senhor, né? Midweek, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre 1 Pedro, capítulo 3. Eu separei essa noite dois versículos, que fica lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. São algumas coisas que eu separei para falar sobre hoje, dentro desse versículo, é para a gente, tudo que eu vou falar vocês já sabem, né? Eu vou relembrar um pouquinho a você. Nós vamos relembrar um pouco, baseado na palavra, baseado nessa palavra, atitudes que nós temos que tomar dia a dia, né? Para nós sermos reconhecidos como filhos de Deus, e assim a bênção do Senhor está na nossa casa, na nossa vida, e nós sermos verdadeiramente luz para esse mundo. Está lá 1 Pedro, capítulo 3, 8 e 9, diz assim, Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam, guarda aí, compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, amém? Então eu separei aqui algumas palavras que Pedro, ele nos ensina, nos encoraja, a seguir, a tomar, a ser, a viver, a praticar, né? A primeira coisa que ele fala, é que nós temos que ser compassivos, né? Compassivos, e essa palavra, ela tem alguns sentidos, e um dos sentidos dela, é ser, é aquele que oferece, aquele que dá, sabe? Aquele que ajuda, aquele que estende a mão, sabe? Aquela pessoa que tem compaixão, o piedoso, esse é o compassivo. Nós temos que ajudar, nós temos que, sabe, oferecer, nós somos um, nós somos uma igreja, nós somos irmãos. Primeira Pedro, é, Primeira João, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó, Aquele que tiver recursos materiais, Vendo um irmão necessitado, E não ajudando, como pode esse? Pertencer ao reino de Deus? Sabe, como eu posso ver meu irmão necessitado e não estender a mão? Como eu posso ver meu irmão necessitado e não ajudar? Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, Comete pecado. Eu, 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 cresci vendo minha avó dizer Que quem dá aos pobres empresta a Deus. E depois eu vinha saber que esse versículo é um, É um, é um versículo bíblico, né? Provérbios, capítulo 19, versículo 17, né? E eu cresci ouvindo isso e vendo. De vez em quando, batia lá em casa, Alguém pedindo ajuda, Minha avó sempre ajudava. Sabe, minha avó sempre, Ou ela ajudava com algum dinheiro, Ou ajudava com algum alimento, Ela nunca deixava alguém que batesse na porta, É, 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 Sem alguma forma de ajuda. E hoje eu vejo, eu, 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 eu saio com minha mãe, Às vezes, de carro, eu dirigindo, ela no carona. E toda vez que para, né? Hoje em dia é complicado, Todo sinal tem gente pedindo, tem gente, Infelizmente, né? E minha mãe, ela fica, ela, ela, Você quer, meu filho? Ela fica, sabe, querendo comprar, Querendo ajudar, querendo dar. E eu vejo a inquietação da minha mãe, Para também oferecer, sabe? Para dar. E eu lembro também, Uma vez eu viajei, E lá em Fortaleza tem uma feirinha, Na Praia do Futuro, E estava eu e minha esposa, É, 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 Vem um rapaz e me pediu um dinheiro, Um garoto, eu fui, e dei um dinheiro. Aí veio, logo depois veio outro, Pediu, eu dei. Aí logo, eu dei. No quarto minha esposa falou assim, Me dá esse dinheiro. Me dá esse dinheiro aqui, deixa comigo. Sabe? Porque a gente aprendeu isso, A gente, sabe, faz parte. Faz parte do meu crescimento, Do meu convívio. E a Bíblia nos ensina a ser isso, A ser, sabe, A ser compassivo. Eu estava numa aula do GAP, Ano passado, Eu fiz o GAP, Me formei no GAP, No primeiro semestre, De 2021. E uma das aulas, O pastor Filipe estava falando, Aula sobre fé. E ele pregando sobre fé, Aquela aula sobre fé. E ele falou, olha, Foram 15 anos, Até a Ilã começar a crescer. Muita luta, Muita dificuldade. Sabe? E a Ilã só começou a crescer, Mesmo. A expandir, Depois de 15 anos. E no final da aula, Tiveram perguntas. E uma das perguntas, Eu fiz a ele, Eu falei, Pastor, O que o senhor fez? Qual a atitude que o senhor tomou? Qual foi o feeling? Sabe? Para a sua atitude, Para quem não crescesse. Nos 15 anos, Nos 14 anos, No final dos 14 anos, No início dos 15 anos. E ele falou assim, Olha, Eu tive algumas atitudes, Mas uma das atitudes que eu tive, Foi ajudar o necessitado. Ele falou, Quando eu comecei a olhar para quem precisa, Quando eu comecei a implantar o Dream Center, Quando eu comecei a ação social na igreja, A igreja começou a se expandir. Gente, nós passamos por uma pandemia, Terrível. Terrível. E eu não falo isso com alegria, Eu falo com tristeza. Muitas igrejas fecharam as portas, Eu conheço algumas. Mas na pandemia, Ailambriu duas igrejas. Mês que vem, Julho, Vamos abrir, Quatro novas Ilãs. Vem aí a Ilã Itaguaí, Vem aí a Ilã Taquara, Vem a Ilã no cinema, A Ilã Bangu, E vem a outra Ilã no cinema, A Ilã Sulacap, Quatro novas Ilãs. Sabe? Mas a igreja Ilã, Tem uma ação social fantástica. Incrível. Sabe? Ajuda muitas pessoas. E eu lembro que uma vez, Foram lá e não tinha, E não deram, E essa pessoa ligou direto, Pastor Filipe, O pastor Filipe liberou, Não, manda lá, tem que ter. Aí depois ligaram para ele, Pastor, o senhor, A gente falou que não tinha, Aí o pastor falou assim, Olha só, Se alguém me ligar precisando, Eu nunca vou deixar de ajudar. Se estiver lá, Eu vou liberar. Eu não quero saber se a pessoa não precisa, Se a pessoa está enganando ou não. Eu quero errar para mais. Se for para errar, Erra para mais. Se for para errar, Erra oferecendo. Se for para errar, Erra dando. Sabe? E assim, Por isso que Pedro fala, Que eu e você, Que nós, Temos que ser compassivos, Temos que ajudar. Segundo a Samuel, Capítulo 9, Fala de Davi. Davi chega, Para um servo de Saul, Um ex-servo de Saul, Que trabalhava com ele, E fala, Ainda existe alguém da casa, De Saul, Para que eu, Age de beneficência? E ele fala, Tem, Temer Fibosete, Está em Lodebar, É um aleijado, E naquela época, A tradição, Era, Se tivesse alguém, De um reinado vencido, Mandava matar. Essa era a tradição, Para que no futuro, Essa pessoa não se rebelasse, Tentasse pegar, Tomar de novo o reino. Sabe? Davi faz o contrário, Davi vai atrás, Do filho de Saul, E fala, Olha, Toda a terra, Que era do teu pai, É tua de novo, Eu vou te restruir, E a partir de hoje, Você vai comer na minha mesa. Vamos aprender com Davi, Vamos aprender com Pedro, Vamos ser compassivos, Vamos doar, Vamos oferecer, Vamos ajudar, Sabe? Outra coisa, Primeiro é que Pedro fala, Que nós temos que ser compassivos, Depois Pedro fala, Amem-se fraternalmente. Olha, Esse papo de amor, É algo, Que todo mundo está careca de saber. Sabe? Pregação de amor, Todo mundo prega. O negócio é eu e você viver. O negócio, Somos nós praticarmos esse amor, Porém prática. Porque eu e você sabemos, Que temos que amar. Primeiro João 4,8, Diz que Deus é amor. Deus, Ele é amor. E eu e você, Só vamos nos parecer com Deus, Quanto nós amarmos. Quanto mais o homem ama, Mais o homem, Se parece com aquele, Que é chamado de amor. Palavras de Jesus, Jesus falou lá em, Mateus capítulo 22, Versículo 39, Amarás ao teu próximo, Como a ti mesmo. João 13,35, Ele fala, E nisto todos conhecereis, Que sois meus discípulos, Quando vos amardes, Uns aos outros. Engraçado que Jesus fala, Ó, Quando vocês profetizarem, Saberão que sois meus discípulos? Não. Fala isso. Quando vocês falarem língua estranha, Sabereis que sois meus discípulos? Não. Quando vocês pregarem, Sabe, Sabereis que sois meus discípulos? Pode pregar bem, Pode louvar bonito, Sabe, Pode falar língua estranha, Pode rodopiar, Uh, Se não amar, Não está dizendo nada, Meu irmão. Jesus falou, Quando vos amardes, Uns aos outros conhecereis. E o texto célebre de amor, 1 Coríntios 13, Os primeiros versículos, Paulo Luiz ensina, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, E não tivesse amor, Seria como metal que soa, Como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, E não tivesse amor, Nada disso me aproveitaria. Ainda que eu, Distribuísse minha fortuna para sustento dos pobres, Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, E não tivesse amor, Nada seria. Eu e você precisamos amar. Em terceiro lugar, Nós temos que ser compassivos, O versículo, O início do versículo 8, Pedro fala que eu e você temos que ser compassivos, Depois ele fala que nós temos que amar, Amem-se. Em terceiro lugar, Ele fala assim, Sede misericordiosos. Essa palavra, Dentre tantos, É, 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 Significados que essa palavra tem, O significado que eu quero trazer essa noite é, Sede misericordiosos. Misericordiosos é aquele que perdoa. Uma das, O significado dessa palavra é aquele que perdoa. Gente, mês passado eu trouxe uma palavra para o clique, Que eu quero trazer aqui essa noite. Que é sobre a importância De nós liberarmos o perdão. Porque a gente fala tanto em perdoar, A Bíblia fala tanto em perdão, E tem tanto crente dentro da igreja, Que guarda mágoa, Que guarda rancor, Que tem perdão retido. Lá em 2 Coríntias 2, 10, 10 e 11, Diz assim, Paulo fala, Quem vós perdoardes, eu também. Faço isso por amor de vós, Na presença de Cristo, Para que não sejamos vencidos, Por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardiz. Olha o que que Paulo está dizendo. Vou repetir, vou explicar. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso por amor de vós, Na presença de Cristo. Ele está falando de perdão. Paulo está falando, olha, Eu libero o perdão. Eu não quero saber o que que fez. Eu não quero saber o que que falou de mim. Eu não quero saber o mal que fez. Eu perdoo, libero o perdão. Aí ele vai falar, Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardiz, As suas artimanhas. Ou seja, Quando nós não liberamos perdão, Satanás tem uma brecha para atuar Na nossa vida. E impedir que a vitória chegue na nossa vida. Para que não sejamos vencidos. Porque quando nós temos, sabe, É mágoa, Rancor, Ressentimento. Satanás tem uma brecha para entrar e nos vencer, E nos travar e nos paralisar. É isso que o texto está dizendo. E tem um homem na Bíblia, Que ele dá uma aula de perdão para a gente. José do Egito. Gênesis capítulo 37, Do 37 ao 50. Lá no versículo 37, Diz que, José, ele tem um sonho. Diz que estávamos no campo, Atamos molhos, E o meu molho ficou em pé, E o molho de vocês se dobraram é o meu molho. Ele fala isso para os seus irmãos, Para os irmãos dele ficarem aborrecidos com eles. No versículo 9, Ele tem outro sonho, Fala, olha, Eu tive um outro sonho, Que o sol e a lua e onze estrelas se dobravam a mim. Ou seja, os irmãos, o pai e a mãe. Um dia os irmãos dele estão no campo, O pai manda ele ir até os irmãos. Quando os irmãos veem ele de longe, Fala aí, Vem aí o queridinho, Vem aí o sonhador, Vem aí o alucinado, Vem aí o, né? Vamos matar. Aí ficou aquela briga, Mata no mata, Jogaram José numa cova, Você conhece, Você conhece bem a história, Conhecemos bem a história. José é vendido, Vem uma caravana, José é vendido, Vai parar no Egito, Chega na casa de Potifar, E a Bíblia fala que José, Tudo que ele fazia, Deus prosperava. E Potifar viu isso, Colocou José como chefe, Na casa dele. E aí a mulher de Potifar, Que não valia muita coisa, Botou o olho no garoto, Desejou o garoto, E o garoto foge daqui, Foge dali, Se esquiva, Não faria esse mal ao meu senhor, E nem pecaria o meu Deus. Um belo dia, Ela encontra ele sozinho, Agarra ele, Ele foge, Ela segura uma parte da roupa dele, E depois ela chama os caras, O marido aqui, O hebreu que vocês colocaram aqui, Pilantra, Safada, Moleque, Me agarrou, Me queria, E José vai parar na, Cadeia. Só nesse trechinho aqui, José, Ele é traído pelos irmãos, Alguém aqui já foi traído? Levanta a mão aí. Alguém aqui já foi traído? Na sua historicidade de vida? E na Cade de Potifar, José é caluniado, É injustiçado. Alguém aqui já foi injustiçado? Alguém aqui já foi caluniado? A Bíblia fala que José na cadeia, Ele é tão bom, Que ele é posto como líder na cadeia. Tudo que ele fazia, Deus prosperava? Pilate é um padeiro e o copeiro, Eles tiveram um sonho, Não sabiam a interpretação do sonho, José me conta, E José foi, Interpretou o sonho, Olha, Padeiro, Você vai morrer, Copeiro, Você vai ser restituído do seu cargo, Quando você estiver diante de faraó, Lembra de mim, Porque eu estou aqui sem causa. Três dias depois, O que José falou acontece, O padeiro é morto, O copeiro é restituído, Quando ele chega diante de faraó, Ele esquece de José. José, ele sofre uma ingratidão. Alguém aqui já sofreu ingratidão? Alguém aqui já ajudou alguém? No passado, um familiar, um amigo, uma amiga? E depois, Essa pessoa nem aí para você? José, ele tinha uma história, Uma historicidade, Em curto espaço de tempo, Que ele tinha tudo para ter rancor, Para ter mágoa, Sabe? Para ser um cara cabisbaixo, Um cara raivoso, Um cara cheio de ódio, Pelo que fizeram com ele. Aí a história passa, Dois anos se passam, E aí, Faraó tem um sonho, E não consegue interpretar. Ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembra, Faraó, Lá na cadeia, Tem um hebreu lá, Que o cara, Para esse negócio de interpretar sonho, O cara é bom. Faraó chama ele, O sonho de Faraó era, Sete vaca gorda, Sete vaca magra, As sete vaca magra engolia, Sete vaca gorda, Sete espiga de milho gorda, Sete espiga de milho magra, As sete espiga de milho magra, Engolia, As sete espiga de milho gorda, José, ele fala, Olha, Faraó, As sete vacas gordas, E as sete espiga de milho, São sete anos de fartura. E as sete vacas magras, E as sete espiga de milho magra, São sete anos de fome. Você vai ter sete anos de fartura, O mundo vai ter sete anos de fartura, Depois vai vir sete anos de fome, E vai faltar comida na terra. Tudo que você produzir, Faraó, Guarda 20%, Que depois dos sete anos de fartura, Vai vir sete anos de fome, Todo mundo vai ter que vir comer na sua mão. Ele, opa, Haveria alguém com um espírito tão excelente como esse? Colocou José como governador do Egito. Falou para José, olha, Só no trono eu sou maior do que você. E aí a gente conhece a história, Depois dos sete anos de fome, Vem sete anos, De sete anos de fartura, Vem sete anos de fome. Com dois anos de fome, Os irmãos de José vieram até o Egito, Buscar comida, Só no Egito tinha comida. Todos os povos tinham que vir no Egito. E ele ali, Ele arma, né, Para trazer o irmão mais novo, Depois arma para trazer os pais, Se dá a conhecer. E quando chega no versículo 5, No versículo, Capítulo 50, Versículo 20, O pai de José morre, O pai deles morre. Eu estou aqui, Tentando correr um pouco com essa, Com essa história, Que é uma história um pouco longa. O pai morre, E os irmãos ficam apavorados, E agora? Agora ele vai, sabe, Cobrar o que a gente fez com ele, A gente vendeu ele, pô. A gente fez mal a José, Papai estava vivo, Papai, sabe, Cuidava da gente, Não deixava José tocar na gente. Agora não, Agora não tem ninguém entre José e a gente. E aí eles vão até José e falam assim, Olha, nós vamos se vir como escravo. Aí José vai soltar uma palavra, E vai falar assim, Vós bem intentastes mal contra mim, Mas o Senhor o transformou em bem, Como se vê neste dia, Para guardar o grande povo em vida. Eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E diz que José falou segundo o coração deles. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que José, Ele falou de uma forma, Ele tratou de uma forma, Sabe, Ele perdoou os irmãos de uma forma Que Nenhum rancor, Nenhuma amargura, Sabe, Nada ficasse no coração dos irmãos. Ele tratou, Ele já estava tratado, Ele já estava curado, Ele já tinha perdoado. Mas ali ele estava tratando o coração dos irmãos. Olha, Vocês não me devem nada, Vocês não me fizeram mal nenhum. Foi Deus que me tirou da mão de vocês, E me colocou aqui hoje, Para guardar vocês. Isso tudo é plano de Deus. Vocês não me devem nada. E é isso que nós temos que praticar, Esse perdão. Sabe, Te traíram. Eu sei, Traição é terrível. Eu já fui traído também. E não foi uma besteira. Foi algo grande. Mas libera perdão, Meu irmão. Sabe, Te injustiçaram, Te caluniaram. Sabe, Fizeram ingratidão com você. Meu filho, Libera perdão. Uma vez eu estava pregando em uma igreja evangélica em Mangu, E falei, Olha, Vida evangélica, Sem perdão não é vida. É fachada. No culto seguinte, Vem uma irmã e falou assim, Olha, Você pregou aquela palavra de perdão. Eu estava há oito anos, Oito anos, Sem falar com a minha irmã. E eu saí aqui do culto, E fui pedir perdão a ela. Glória a Deus por isso. Mas como um crente fica oito anos, Sem falar com o irmão, Meu irmão. Como pode tomar santa ceia, E não falar com o irmão? Como pode pastores, Da mesma comunidade, E um não falar com o outro? Como é que pode um negócio desse? Vamos viver esse perdão. Sabe, Vamos ser misericordiosos. E para terminar, Diz que nós temos que ser Compassivos, Nós temos que ser, Temos que amar uns aos outros, Nós temos que ser misericordiosos, Liberar perdão, Ter um coração perdoador, E por último, Ele fala que nós temos que ser humildes. Provérbios 15, 33, Diz que a humildade antecede a honra. 1 Pedro 5, 16, Diz, Sede, Humilhai-vos, Debaixo da potente mão de Deus, Para que a seu tempo, Ele, Vos exalte. A Bíblia fala, Se eu não me engano, É Tiago 4, 6, Diz que Deus resiste, Aos soberbos. Toda vez que Deus olha, Para um ser, Para um homem, Soberbo, Lembra Deus o diabo. Provérbio 16, 18, Fala que a soberba, Precede a ruína, E a altiverde, Espírito, Precede a queda. A queda do homem, Começa na soberba. O pecado, É o final, É a paz de calma. Um grande pastor, Não vou falar aqui o nome, Está sendo gravado esse conto. Mas um grande pastor americano, Só no ministério dele, 4 mil pessoas, Trabalhavam no ministério dele, 4 mil funcionários, Gigante, Ministério gigante, Ele foi pregar no estádio, De futebol, 60 mil pessoas, Fora do estádio, Devia ter mais uns 60 mil, E falaram com ele, Pastor, O estádio está lotado, E o mesmo número de gente, Tem lá fora, Querendo entrar, E não tem lugar. Ele falou isso, No testemunho dele, No meu coração, Eu disse, Deus precisa do meu ministério, Para pregar, A palavra dessa nação. Ah, meu filho, Acabou, Acabou, O adultério, Foi o final, Foi a pá de cal, Foi o basta de Deus, A queda começou no coração, Na soberba, Por isso que Davi, No salmo 19, Versículo 13, Ele fala assim, Senhor, Guarda o teu servo, Da soberba, Para que ela não me domine, E assim, Eu fico livre, De grande transgressão, Sabe por que eu disse, Que quando Deus olha para um homem soberbo, Lembra-lhe o diabo, Porque Ezequiel 28, Diz que o sábado, Lúcifer, Era o aferidor de medidas, Aferidor de medidas, Sabe por que é isso? Se hoje, Deus pegasse você, E te levasse, Antes da queda, De Lúcifer, E você falasse para Deus assim, Deus, Me mostra, Me dá um exemplo, Da sua perfeição, Da perfeição do seu reino, Ele ia falar, Olhe para Lúcifer, Lúcifer, É o aferidor de medidas, Ele é referência e evidência, Da perfeição do meu reino, Da beleza do meu reino, Mas ele quis ser mais do que ele era, E caiu, Primeira reis, Capítulo 2, Adonias era príncipe, E ele ia ser príncipe, Por toda a sua vida, Mas ele quis ser rei, Ele quis tomar, Ele queria o trono de, Que era de Salomão, E ele foi morto por causa disso, Era príncipe, Porque ele ia ser mais, Do que Deus tinha para ele, Ele perdeu a sua vida, Temos que ser humildes, Temos que ser humildes, Você está aqui hoje, Você pode ser um milionário, Empresário, Mas Deus olha da mesma forma para você, Como olha para um desempregado, Que pode estar aqui hoje, Eu estou aqui pregando, Hoje, Mas antes de pregar, Eu estava limpando ali, O chão que caiu água, Sabe por quê? Para eu não deixar, Que o púlpito, Tome conta do meu coração, Porque eu não sou maior, Do que ninguém do Servoluxo, Só porque eu estou aqui em cima, Deus olha para nós, Sabe? Ele olha para todos nós, Da mesma forma, Moisés, Aos 40 anos, Ele descobriu, Que era hebreu, E ele quis resolver o problema do povo, É comigo, Eu sou o cara, Ele viu um egípcio, Maltratando um hebreu, Matou o egípcio, E escondeu o corpo, Depois ele viu, Dois hebreus discutindo, Ele se meteu lá, Foi a favor do que estava certo, O que estava errado, Falou, Quem te colocou, Como o juiz sobre nós? Vai fazer comigo, O que tu fez com o egípcio? Ele, Opa, Me descobriram, Fugiu, 40 anos no deserto, Tomando conta de ovelha, Que nem dele era, 40 anos depois, Deus se apresenta, Para Moisés e fala, Moisés, Vai lá libertar meu povo, Moisés fala, Eu? Quem sou eu? 40 anos antes, Ele era o cara, Ele queria resolver o problema do povo, 40 anos depois, Eu não consigo, Está na medida de Deus, Sabe, Está na medida de Deus, Porque quando nós achamos, Que somos alguma coisa, A gente não está preparado, Mas quando a gente sabe, Que a gente depende de Deus, Que a nossa dependência, É o do Senhor, Quando a gente sabe, Sabe, Quando a gente olha para nós, E fala assim, Eu sou pequeno, Sabe, Eu sou pequeno demais, Aí Deus é assim, É esse que eu quero usar, É essa que eu quero elevar, É essa que eu quero exaltar, Porque tem uma promessa, Que os humilhados serão exaltados, Nós temos que ser compassivos, Nós temos que amar, Nós temos que ser misericordiosos, Perdoar, Nós temos que ser humildes, E nesse versículo, Termina dizendo, Que a bênção, Do Senhor, Estará sobre a sua vida, Quando nós, Sabe, Quando nós, Vivemos, Tivermos, Vivendo essa atitude, A bênção do Senhor, Estará sobre a nossa vida, Sobre a nossa casa, Sobre a nossa família, Compassivo, Compaixão, Amor, Perdão, Humildade, Ele fala, Vocês foram chamados, Para isso, E por isso, Sua bênção está com vocês, Eu vejo um povo aqui, Compassivo, Essa igreja, É uma igreja, Que gosta de ajudar, Eu vejo um povo aqui, Que se ama, Que se abraça, Que gosta um do outro, Que vai no GT, Sabe, Que é uma família, Eu tenho o GT na minha casa, É uma festa, É uma alegria, Sabe, Quando acaba o GT, A gente combate, Semana passada, Eu saio lá de casa, Uma hora da manhã, Sabe, Amigos, Sabe, Amigos, Êxodo capítulo 23, Versículo 25, Diz assim, O Senhor vosso Deus, Abençoará, O vosso pão, E a vossa água, E retirará do meio de vocês, Todas as enfermidades, A bênção do Senhor, Está sobre a sua vida, Davi no Salmo 34, Versículo 8, Ele fala assim, Provai e vede, Como Deus é bom, Feliz, É o homem, Que confia nele, O mesmo Davi no Salmo 27, Versículo 13, Versículo 14, Ele fala assim, Pareceria sem dúvida, Se cresse, Que veria os bens do Senhor, Na terra dos viventes, Sabe o que ele estava dizendo? Que nessa terra aqui, Nesse mundo que eu e você vivemos, É o lugar da bênção de Deus, É o lugar da vitória, É o lugar da porta aberta, É o lugar do milagre, Quando você vive para Deus, Quando você tem atitudes que agradam a Deus, Sabe, você pode ter certeza, Que você vai ter uma vida abençoada, Que você vai ter uma vida próspera, Que você vai viver, Sabe, Um casamento com saúde, Sua família vai ser uma família, Totalmente abençoada, Guardada, Protegida pelo Senhor, Salmo 115, Versículo 3, Diz, Que o Senhor está nos céus, E faz tudo, Que lhe apraz, Ele tem todo o poder, Eu peço que você feche seus olhos, Abaixo sua cabeça, Você veio hoje até a casa do Senhor, E você ouviu essa palavra, Que nós precisamos ter algumas atitudes, E através dessas atitudes, Nós vamos ter uma vida abençoada, Humildade, Perdão, Amor, Compaixão, Compaixão, E você, Queima no seu coração, Para viver tudo isso, Você quer ser esse exemplo, Você quer, Você ajuda, Você esteja a mão, Você tem um bom coração, Eu sei disso, Deus sabe disso, Deus vê você, Você sabe do que eu estou falando, Você é uma pessoa, Que tem uma vida íntegra, Você é uma pessoa, Que vive justamente, Sabe, Você é um pai de família, Você é uma mãe de família, Mas o que está, Te faltando, Nesse tempo, Nesse momento, É você, Se religar com o Pai, É você se conectar, Com Jesus, Para que você possa viver, Todas essas coisas, E viver e ver a bênção, De Deus na sua casa, Ver a promessa acontecer, Ver a promessa acontecer, Deus tem promessa na sua vida, E você que hoje, Quer se religar com esse Deus, Você que hoje, Quer dizer, Jesus, Eu te quero mais, Eu te quero mais perto, Sabe, Eu quero ser ar contigo, E o Senhor comigo, Você que hoje deseja, Aonde você estiver, Levante sua mão, Para que eu possa ver, Eu vou orar por você, Eu quero, Eu quero me religar com Deus, Eu quero me religar com Jesus, Todo olho fechado, Toda cabeça baixa, Aonde você estiver, Levante sua mão, Você que está me vendo, Nesse mundo online, Eu quero, Eu quero mais de Deus, Eu quero mais de Jesus, Você ouviu essa palavra, E você quer viver, E você quer viver, Essa bênção, Quer, Sabe, Quer viver, Uma vida de portas abertas, Quer viver, Uma vida, Aonde, A enfermidade, Não afete, Não chega, Quer viver, Uma vida de bênção, Uma vida de vitória, Quer viver, Uma vida, Aonde, A promessa, Você vai alcançar, Você vai chegar, Você quer realmente, É 100%, Daquilo que Deus tem pra você, Levante sua mão, Eu vou orar por você, Amém, 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 Glória a Deus, Amém, Vamos todos ficar de pé, Amém, 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 Nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim, Que era lindo assim, Meu dono, Esperado, Eu abro a minha casa, Pode morar aqui, Pode morar aqui, Em fogo, Nos olhos, Eu não imaginava, Que era lindo assim, Que era lindo assim, Meu dono, Esperado, Eu abro a minha casa, Pode morar aqui, Pode morar aqui, Senhor Deus, Maravilhoso Pai, Eis aí a tua igreja, Ô Senhor, Eu te peço, Que o Senhor derrame bênção, Sobre essas vidas Senhor, Que o Senhor abençoe, Essa família Pai, Que o Senhor abençoe, A sua casa Pai, Eu repreendo, Toda a enfermidade, Tudo que não provém de Ti, Na autoridade, Do nome de Jesus Cristo, Eu repreendo, Eu profetizo, Um casamento abençoado, Eu profetizo, Uma família, Saudável Senhor, Eu profetizo, Portas abertas, No meio da tua igreja, Eu profetizo, Vitórias, Eu profetizo, Bênçãos, Eu profetizo, Promessas, Alcançadas, Em nome, De Jesus, Amém, Maranata, 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 Querido, eu quero falar para você que enquanto o pastor Igor estava pregando aqui, eu estava lembrando como Deus é generoso conosco. Como Ele é misericordioso. Esse mesmo Pedro que escreveu essas epístolas, lá em Lucas capítulo 22, diz que ele era uma pessoa afoita. Uma pessoa que resolvia tudo com espada. Tudo do jeito que ele queria. Só que tem o seguinte, eu fico imaginando o quanto trabalho ele deu para Jesus. Jesus muitas vezes deve ter falado com ele, e eu creio que o mesmo Jesus que falou com ele, mesmo depois que partiu para o Pai, o Espírito Santo continuou trabalhando. Ao ponto de ele falar para nós sermos compassivos, para nós sermos misericordiosos, para a gente ter amor. Querido, eu creio que esse amor que alcançou o Pedro, mesmo lá no finalzinho, ele alcança a minha vida e a dor. E hoje eu saio daqui renovado. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus porque o Senhor de maneira nenhuma desistiu de mim e nem de você. Por isso estamos aqui. E que nessa noite a gente possa sair daqui exaltando, glorificando, agradecendo ao Senhor. Porque verdadeiramente, quando a gente começa a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, os atributos dele começam a fluir em nossas vidas. Amém? Levanta as tuas mãos, está orando para encerrar. Você vai para a tua casa e saiba de uma coisa. Deus, Ele acredita em você. Ele acredita em mim. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta reunião. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Cada pessoa que está conosco no online. A tua palavra, Deus, que é fiel e verdadeira, renova dia a dia. E em cada momento, ó Pai, que nós nos colocamos na tua presença, o teu sangue, a tua unção, nos remove e nos coloca de pé. Pai, que o Senhor nos leve para os nossos lares. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tem a misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, glória! Ei, aleluia! Oh, nós estamos aqui cheio do poder do Espírito Santo. E não são poderosa, depois dessa palavra ungida e desafiadora. Não tem mais como ser o mesmo. Nesse ambiente, essa atmosfera sobrenatural de adoração, que a gente mergulha e não quer mais sair. Espero que você tenha sido tocado, tenha sido transbordado da presença de Deus, assim como nós aqui fomos. Sou Paulo, pastor do Campus Online. E é uma imensa alegria te apresentar a nossa igreja Luz das Nações. E Lancharte, quero que você esteja aí, ansioso, no sentido positivo, cheio de fome de Deus, querendo mais de Deus, criando expectativas para aquilo que Deus vai fazer na sua vida porque Ele quer. Agora basta você decidir e dizer, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito Santo. Por isso, participe com a gente, escrevendo nos comentários, se você é novo aqui, se você tem pedido de oração, ou se você tomou uma decisão. E ali nos comentários, e também enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. É assim que a gente vai poder te identificar e te conhecer melhor. Envie uma mensagem para a gente, escreva nos comentários, faça alguma coisa, mexe aí, porque a gente quer te localizar, te identificar e te conhecer melhor. Não queremos que você esteja caminhando mais só. E venha fazer parte também dos nossos GTs. São grupos de temporada, grupo doméstico ou grupo caseiro. Local de fortalecimento, de crescimento espiritual. Estou falando isso para que você venha decidir e sair lá com a gente. Nós somos luz das nações. Amando Deus. Amando você. E lá. Amando.